O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais realizou uma campanha para arrecadação de leite em pó ou leite em caixinha para serem distribuídos para pessoas necessitadas. O movimento teve a parceria da Polícia Militar e na área de abrangência do 11º Batalhão, todas as unidades foram mobilizadas para receber esses donativos. Sim, a campanha foi um sucesso, nós gostaríamos de agradecer a população que se dispôs a fazer essas doações. Nós estamos atendendo com essas doações cerca de 30 famílias aqui da cidade de Manhoaçu. Já iniciamos as doações para essas famílias que vêm passando por dificuldades devido à situação de quarentena e tudo. E foi bem expressiva a quantidade de arrecadações que nós conseguimos com a campanha do Tribunal Regional Eleitoral. A princípio seria entrega de leite, mas a gente percebeu que vocês entregaram cestas básicas completas. Sim, nós conseguimos arrecadar algumas cestas básicas também, porque nós pensamos que não atenderíamos só o fato de as crianças estarem necessitando, mas a família em si, uma família completa. Então nós conseguimos arrecadar algumas cestas e estamos distribuindo as cestas básicas com mais arrecadações de leite. A campanha foi encerrada na quinta-feira, dia 28, e na última segunda-feira iniciou a distribuição. Os mantimentos recolhidos aqui em Manhoaçu foram entregues a famílias do bairro São Francisco de Assis, Lajinha, Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida e outros, além da zona rural. A Luciene Souza da Silva foi uma das beneficiadas. Na casa dela são dois adultos e quatro crianças. Foi bom demais, vai ajudar muito. Nós estamos, por enquanto, trabalhando, o serviço que aparece, está pegando, está aparecendo, e estão ajudando com esse dinheiro que está vindo também, mas está nessa compra, veio para ajudar mesmo, graças a Deus. Aqui no bairro São Francisco de Assis, a polícia militar tem um trabalho repressivo considerável e sempre tem atuado por aqui no combate ao tráfico de drogas, ao crime violento e a outras ações de meliantes. Hoje, o motivo que os traz aqui é diferente, é para prestar solidariedade, é para fazer doação. Equipes do Tático Móvel e de outras frações da PM ficaram responsáveis pela distribuição. Cabo Monteiro destaca esse papel social da corporação. Com certeza, a gente atua no combate ao tráfico de drogas, na repressão qualificada a crimes, mas também sabemos da importância desse papel. E hoje a gente está fazendo essa parte de entrega de cesta básica, algumas pessoas que estão necessitadas, a gente está fazendo esse serviço nessa comunidade aqui em Manhã Sul. O apoio da população é muito importante, tanto no combate ao crime e também nessas fases de arrecadação de alimentos, de doações, a população tem sempre participado e sendo de suma importância para o sucesso de todas as ações, sejam ações repressivas ou sejam ações como doações, ações como a gente está fazendo hoje aqui de entrega de cesta básica. Legenda Adriana Zanotto